Olha só, meu povo, que hoje teve a roça entre a Solange, a Aline e a Milady. E olha que eu vou falar uma coisa pra vocês, essa roça surpreendeu de verdade. O Brasil tombou, tombou sim, porque esse resultado ninguém esperava. E eu já vou logo dizendo que a Solange não saiu, não. Não foi dessa vez quem tombou foi a Milady, minha gente. Se tem uma coisa que ninguém esperava, né, era a Solange conseguir tirar a Milady. Acontece que ela conseguiu, meu povo? E eu vou contar como que foi isso, porque tá cheirando a zebra, hein? Será que tá pintando aí uma final com zebra da dona Solange na final, meu povo? Então vem chegando, deixa seu like, se inscreve no canal também e vambora saber como é que foi isso, né? Gente, logo de cara, quem voltou primeiro, quebrando aí todas as expectativas, foi a Aline. E eu tenho que falar, você acha o quê? Que a Record deu uma de Aline e mexeu ali nos pauzinhos pra deixar ela ficar na casa por causa do babado que tá rolando entre o MC Gui e ela? Escreve aí embaixo pra mim que eu quero saber. Será que a Record mexeu nessa roça, hein? Pois então, gente, a Aline voltou. Já chegou ali sendo abraçada logo de cara, gente, pelo Rico. Muita comemoração, o Rico pegou ela no colo. Olha, a Marina tava por ali também, abraçou ela, os aliados comemoraram, mas os inimigos não gostaram, não. Olha só a cara do Bill, meu povo. Não gostou nada disso, ele nem levantou pra cumprimentar a Aline nessa hora. Deu um sorrisinho assim, bem sem graça, amarelo, né, de desgosto. Porque tava pensando igual a mim, que a Solange também não ia voltar. Afinal, gente, quem é que ia imaginar que a Milady ia sair numa roça dessa contra a Solange e a Aline Batedora de Bolo? Ninguém, né? Mas aí sim que veio o tombo, Brasil, porque a Milady vazou. Olha, a Solange me representou, porque eu fiquei com uma cara assim, igualzinha dela, uma cara de mibilisca pra eu acordar, entendeu? E a Galisteu teve que confirmar duas vezes pra Solange que era ela mesma que tinha ficado pra ela voltar pra sede da Fazenda 13. E o Bill, que não é bobo nem nada, tava como ali prontinho pra receber a Sol, né, minha gente? Olha só que porcentagem foi essa, hein? A Aline ficou com 35,14. A Milady com 32,38. E a Solange com 32,48. Pra quem tava pensando que a Milady ia voltar com folga, quebrou a cara, né? E olha que foi bem apertada essa votação. Gente, eu ia ter um troço, meu povo, se eu saísse numa roça assim por tão pouco e tão pertinho da final, né? E olha que o Rico nem levantou pra falar com a Solange, hein? Até o Dinho abraçou ela, mas o Rico não. Ai, Milady, coitada da senhora. Milady morreu na praia, né? Que morte horrorosa, gente. Sair pra Aline, batedora de bolo e pra dona Solange do sabonete, né? Mas eu quero saber o que você achou dessa eliminação da Milady. Você achou que realmente ela ia embora assim logo de primeira? Tadinha, gente. Não teve nem o gostinho de voltar de uma roça, meu povo. Quero saber sua opinião. Escreve aí embaixo pra mim. Agora não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal também, tá? Que eu tô aqui sempre comentando sobre a Fazenda 13. E agora, vambora cuidar da vida. Até a próxima!